É, são tantas agressões Que às vezes transformam minha mente Mas eu não me entristeço Embora virem do avesso Com certeza eu sou crente E em meu coração eu trago um Deus Que é Deus de perdão Jesus também passou por grandes provações Mas Deus desanimou até o fim Trazendo salvação Jesus desanimou por grandes provações Mas não desanimou até o fim Trazendo salvação pra mim As vezes me parece que Deus está longe E fogo na tristeza envolve a minha alma Mas olhando para a cruz Eu encontro grande calma E vejo meu Jesus que vivo está E ao meu lado sempre está Jesus desanimou até o fim Jesus desanimou por grandes provações Mas não desanimou até o fim Trazendo salvação Jesus desanimou até o fim Jesus desanimou por grandes provações Mas não desanimou até o fim Trazendo salvação Jesus desanimou até o fim Jesus desanimou por grandes provações Jesus desanimou por grandes provações Jesus desanimou por grandes provações Mas não desanimou até o fim Trazendo salvação Amém